Olá, vamos falar um pouco sobre o sistema monetário brasileiro? O dinheiro que usamos no Brasil se chama real e com ele estabelecemos relações de compra e venda. Ou seja, para comprarmos, para obtermos qualquer produto, nós precisamos de dinheiro, precisamos de real. Seja para comprar um brinquedo, um alimento, uma roupa, qualquer coisa, nós utilizaremos o real. O símbolo do real é este aqui. O R significa real. E este símbolo aqui, nós chamamos de cifrão. Quando você vir, então, este símbolo, você sabe já imediatamente que estamos falando de dinheiro. Mas como representar um valor em dinheiro utilizando algarismos? Primeiramente, você utiliza o símbolo indicativo de dinheiro, de real. Depois, observe que há uma vírgula. E esta vírgula serve para dividir o que nós chamamos de real da parte que nós chamamos de centavos. Então, nós temos um real e vinte e cinco centavos. Sete reais e cinco centavos. No Brasil, o nosso dinheiro é organizado em cédulas e moedas. E nem sempre o nosso dinheiro foi chamado de real. Eu trouxe alguns exemplos para você ver. Antigamente, lá em 1942, nós tínhamos o cruzeiro. Em 1967, nós tínhamos o cruzeiro novo. Em 1970, o cruzeiro novamente. Mas olha como ele era diferente. Em 1986, o cruzado. Em 1989, o cruzado novo. Em 1990, cruzeiro novamente. Mas diferente. Depois, em 1993, o cruzeiro real. E agora, nós temos o real. Esta aqui é uma cédula de um real. Eu vou falar sempre qual é o animal que é representado nas cédulas. Observe que na cédula de um real, nós temos o um de real, né? Está escrito aqui, ó. Um real. E nós temos a representação de um beija-flor. Esta cédula já não está mais em circulação. Pode ser que você tenha uma aí por casa, que seu pai e sua mãe tenham guardado. Porém, nós não encontramos mais em circulação. No comércio, nos bancos. A moeda, sim. Mas a cédula, não. Esta aqui é a cédula de dois reais. Vem o número dois, escrito o número dois. E é representado pela tartaruga marinha. Esta aqui é a representação da primeira impressão, da primeira família do real. Depois, eles fizeram uma nova impressão e deram uma modificada na cédula que ficou assim. Mas ainda temos ali a tartaruga marinha. Os animais não mudam. Esta aqui é a cédula de cinco reais. Cinco reais. Observe sempre que tem aqui o anverso e o reverso da cédula. A nota de cinco reais é representada pela garça. E esta é a imagem da primeira impressão, da primeira família do real. A segunda impressão ficou assim. Esta é a nota de dez reais. Dez reais. E ela é representada pela arara. Veja a segunda impressão como ficou. Lembrando que as duas impressões valem. Se você encontrar por aí, pode pegar. Porque o valor é o mesmo e as duas impressões estão valendo. Esta é a nota de vinte reais. Ó, vinte. Vinte reais. Representada pelo mico leão dourado. Olha a segunda impressão, da segunda família do real. Esta é a nota de cinquenta reais. Representada pela onça pintada. Esta aqui é a imagem da segunda impressão. Ainda está aqui, a onça pintada. Cinquenta reais. Esta é a nota de cem reais. Observe. Cem não é um real. Cem. Um, zero, zero. Também está escrito. Cem. E ela é representada por um animal diferente da nota de um real. A nota de cem reais é representada por um peixe, pela garoupa. Esta é a primeira impressão da cédula de cem reais. A segunda impressão ficou assim. Continua o cem. Também está escrito aqui, ó, cem reais. E nós temos ali o peixe, a garoupa. Há pouco tempo, no Brasil, foi também criada a nota de duzentos reais. A nota de duzentos reais, nós vemos menos por aí, porque é uma nota muito alta. A nota é a nota mais alta, é a cédula maior que nós temos no Brasil. A cédula de duzentos reais, ela vem com duzentos aqui, vem escrito por extenso, duzentos reais. E ela é representada pelo lobo-guará. Só tem uma impressão, que é a segunda impressão. Ela pertence à segunda família do real, porque ela não existia quando a primeira família do real havia sido impressa. Agora, eu vou mostrar algumas moedas pra vocês. A de um centavo, que praticamente não encontramos, até encontramos por aí, mas não tem valor. O que que nós compramos com um centavo? Nós também podemos encontrá-la, sim. Cinco centavos. Dez centavos. Observe que tá escrito embaixo, ó. Centavos, tá? Vinte e cinco centavos. Cinquenta centavos. E esta é a moeda de um real. Mas esta aqui de cima, ela já saiu de circulação. Desde 2003, eles tiraram de circulação. E ela foi trocada por esta aqui de baixo. Porém, o material utilizado para a nova moeda, assim como para a moeda de cinquenta centavos, era um material muito caro. Por isso, tiveram que trocar novamente, mas com pequenas modificações. Então, a moeda de cinquenta centavos era assim, e passou a ser assim. Perceba que muda um pouquinho a tonalidade da cor, são pequenos detalhes mesmo. A moeda de um real também era assim, e passou a ser assim. Então, mudou muito pouco e por questões do valor relacionado à produção da moeda, somente por isso. Equivalência. Alguns exemplos. Eu posso ter cinco moedas de dez centavos, ou uma moeda só de cinquenta, o valor é o mesmo. Eu posso ter cinquenta centavos, mais cinco moedas de dez centavos, é só fazer a conta de adição. Cinquenta mais cinco moedas de dez centavos vai dar cem, e se eu tenho cem, cem centavos, né, somando centavos, cem centavos, é a mesma coisa que eu ter um real, que pode ser a moeda ou a cédula. Mas a cédula, como eu disse, não está mais em circulação. Um real, então, em moeda é igual a um real em cédula, o mesmo valor. Eu posso ter dois reais em moeda, que vai ser igual a eu ter dois reais em cédula, ou então uma apenas nota, uma cédula apenas de dois reais. As três possibilidades são equivalentes, é o mesmo valor. Eu posso ter cinco moedas de um real, ou uma cédula de cinco reais. Será o mesmo valor, a única diferença é que a moeda é mais fácil da gente perder, né? Eu posso ter duas notas de cinco reais, ou uma nota apenas de dez reais, porque cinco mais cinco é igual a dez. Eu posso ter dez notas de dez reais, ou uma só de cem, porque se eu somar os dez reais aqui, dez mais dez mais dez mais dez, assim por diante, eu vou ter cem. Então, ou eu tenho as dez cédulas de dez, ou uma só de cem, elas terão o mesmo valor. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o sistema monetário brasileiro, conhecido as nossas moedas, as nossas cédulas e algumas curiosidades. Um grande abraço! E aí E aí Obrigado.